E aí galera, beleza? Tô aqui jogando Call of Duty Modern Warfare 3 no PC Multi-Clears Vamos aí começar a cair em P7 Tá de ouro, cara, da hora Vai ser 4 BAM, já matei 2 pra começar, legal Morre Já comecei bem Cadê? Valeu o vagabundo Toma tiro nos peitos Camarada morreu Morto Os caras vão invadir, os caras vão invadir, maluco Dá uma camperada de leve Toma Tô usando a Mp7 com silenciador e pente estendido com mais munição Vou morrer os camarada aqui Nossa, tá cheio de caras de dentro Aproveitar e pegar essa caixinha aqui Nossa Nossa, quase morri, cara O cara me salvou, né Vou deixar aqui mesmo Vamos aí O cara vai ativar a metralhadora ali, o cara é louco Tá dando aqui Tentando a UAV, eles estão blindos Eles destruíram sua IMA Acho que mataram Tentar pegar os caras pelas costas Tentando a UAV Ninguém aqui Nossa, o cara tá com o explosivo Morreu ali A UAV online C4 Nossa, não pegou ninguém Toma Quase Acabou a munição, no último tiro matei o cara Toma Eu acho que o meu time vai ganhar sim Peguei o bone e dei pelas costas Mais um aqui Stealth Bomber Boa, matou o cara Toma Pegar os mísseis aqui pra ver se pega alguma coisa Porcaria, não matou nada velho, que bosta Delta Team, enemy UAV spot Nossa, matou meu camarada, paluncou Olha só Double kill Ah, me matou ainda Radarzinho aqui né cara, sempre bom Toma Ativar o MP Ativar o MP O MP destruiu até o helicóptero Olha os cara Olha os cara tão tudo ali maluco Toma E vai acabar a partida Matei Mais um Mais um Mais um Mais um Ah só assistência Vou matar E acabou-se gg jovem gg vamos ver a final aqui do cidadão nem deu pra ver o inimigo 22 barra 3 é ficou legal vamos aqui iniciar outra partida no mapa nem lembro o nome desse mapa bom temos que ganhar, acabou de iniciar a partida já mataram os dois vamos timão, vamos ganhar mataram mais um, não deixaram nada pra mim vamos ver aqui atrás se tem alguma coisa o maluco tá vindo ali ó lá toma nos peitos o vagabundo ali em cima, toma carrega a arma né cara vamos nessa os caras tão tudo escondido ó, passou um ali eu vi toma vagabundo apareceu no radar, não tem choro olha o camperzinho ali, toma ah, só dei o flashbang cara me deixou cego aí de novo fizeram a fumaceira ali os atentados coletinho né cara, colete sempre bom nossa, nossa, melhor hora que eu fui pegar o colete e jogaram uma granada tá vindo aí toma camper UAV online tá vindo ó lá correu velho, os caras tão correndo de medo 19 a 9, nós tamo ganhando tenta pegar isso por trás aqui tô 6 barra 0, tá legal e aí olha o vagabundo roubaram o meu kill só assistência boa cara me matar me salvar e aí e aí e aí Nossa, tá vindo pra tudo que é lado, maluco. Nossa, morri pela granada. Maldita granada. Toma. Toma C4. Não morreu, cara. Nossa. De novo granada, velho. O cara jogou a granada bem certinho. Cadê? Já mataram. Estão tudo ali os vagabundo. Mas já mataram. Vou pegar um colete aí, pô. Mais uma assistência. Toma. Cadê esses caras? Toma. Toma. Traz, traz, ó lá. Porra, assistência. Os caras ficam roubando meu kill. Olha lá, vagabundo. Vagabundo De novo, nossa, matei o cara que eu nem vi maluco Os caras ficam jogando esse flashbang, mesmo assim matei Assistência Olha lá, deitadinho, vagabundo Tomou na cabeça Os caras adoram jogar essas bombas Na bala os caras são ruins Nossa Três mortes Duas pro mesmo cara Toma Toma long shot Olha lá Mataram É um stealth bomber Sai daqui que tá vindo um miss Atou três Atou três, tá bom Toma 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 Vai Toma No 様 Bahn E aí o campeirinha a campeira anda a destruiu o encontro só com o mp c4 o cara deitada nem vagabundo cadê cadê o cidadão os caras só fica deitado mano porra 23 barra 4 e 8 assistência os caras só ficam perando não vai dar cadê esses vagabundo da volta aqui para ver se acho eles ali toma cara sem p7 é muito bom melhor uma desse jogo mp7 a cr que cr não é tão boa de perto mas é boa para caramba quase morri de novo sininho desgraçado ele copa em cima a viado só foi falado de quatro ele matou pegar um colete para a bala e vamos nessa o vagabundo passou morreu desgraçada dois contra um os caras derrubou de quatro na bala morre matei os caras errou vários tiros ali vamos ver se a c4 pega bem morto o vagabundo ali ó toma nossa fiz uma assistência ali morri para outro vamos nessa o silicóptero aí tá matando geral e já caiu haha ali ó vagabundo os caras adora jogar essa granada a matou ali toma os caras chegou voar maluco lá em cima toma nossa velho achei que não ia matar esse toma nossa velho achei que não ia matar esse e e e e desgraçada e e e os caras jogou granada de novo bem aqui atrás e 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 O que é isso? Míssele de Predator, em volta. Míssele de Cobra, em volta. Míssele de Predator, em volta. Não tem ninguém. Mataram os camaradinhos ali em baixo. Estão vendo os vagabundo. Desgraçado, estava lá no matinho. Morreu. Vamos ver se esses mísseis matam alguma coisa. Ultimamente estou sem sorte. Morreu. Deu bom, o mísseis matou pelo menos dois. Trinta segundos vai acabar. Caravou ali. Ah, desgraçado. Bom, então é isso galera. Se gostou do vídeo. Dá um like aí. Comenta. Se inscreve no canal. E é isso aí. Ganhemos. Bom, então é isso aí. Tchau. Tchau. Gostei. Tchau. 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 Obrigado.